O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. A palavra de Deus é repleta de promessas de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é repleta de ensinamentos e exortações que muitas vezes deixamos de acolher. Porque para acolher a semente da palavra de Deus é muito mais do que ouvir apenas. É necessário que não deixemos que outras coisas venham roubar essa semente do nosso coração. Pessoas, situações, problemas, dificuldades. Filho amado, filha querida. Como você tem preparado o terreno do teu coração para receber as promessas que Deus tem para você. Para receber tudo o que Ele tem para te ensinar. Para receber tudo o que Ele tem de melhor para você. É muito mais fácil deixarmos ser levados pelos problemas. Pelas situações que nos afastam de Deus. Do que lutar contra eles. Mas Deus não desiste de nenhum filho. Deus não deixa nenhum filho para trás. Ele vai continuar semeando a semente da palavra da vida a todos os seus filhos da face da terra. Ao mundo inteiro. Ele não escolhe os seus filhos prediletos. Ele não faz distinção na hora de semear a vossa palavra. Mas somos nós que devemos aceitar essa palavra. Somos nós que devemos acreditar no que ela nos diz. Independente das coisas que aconteçam ao nosso redor. Somos nós que devemos ser fortes o suficiente. Para não nos desvencilharmos no meio do caminho. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem promessas que muitas vezes não acreditamos. Porque deixamos que roubem de nós. Deus tem promessas para nossa vida. Muitas vezes não acreditamos porque deixamos nos perder pelo caminho. Deus tem promessa para você, filho. Para você, filha. Mas muitas vezes os problemas da tua vida sufocam essas promessas. Não permita que isso mais aconteça. Se mantenha firme com foco em Deus. Olhe apenas para a cruz do Senhor. Foi naquela cruz que Ele fez todo o sacrifício por você. E nada é à toa. Toda a promessa do Senhor se cumpre e se cumprirá. E isso é que precisa nortear o nosso coração. Para que nada que venha de maior em nossa vida. Seja maior do que a palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo. Que se faça presente aqui conosco. Que nos dê a mão para caminhar nesse caminho muitas vezes tão difícil. Cheio de pedras, de tropeços, de problemas, dificuldades. Caminhos esses que muitas vezes não conseguimos trilhar sozinhos. Às vezes andamos por esse caminho por um tempo. Mas depois coisas acontecem em nossa vida e muitas vezes desvirtuamos o nosso caminho por atalhos. Que o Espírito Santo de luz possa nos dar sabedoria para acolher a palavra de Deus. E nos dar a certeza que Deus tem muito para nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua palavra. Deus quer falar com você. Deus quer te fazer compreender que tudo o que Ele diz se cumprirá. Que tudo o que Ele faz em nossa vida não é em vão. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, muito mais do que acreditar nas palavras de Deus, nós precisamos preparar o solo do nosso coração para quando as adversidades vierem ao nosso encontro. Sim, porque elas vêm. Elas não deixam de vir, não. E muitas vezes apenas, entenda, apenas aqui não é de uma forma pejorativa, mas é de uma forma que você possa entender. Apenas ler a palavra de Deus, apenas ouvir a palavra de Deus, não é o suficiente. Nós precisamos ter uma terra mais profunda, nós precisamos ter mais intimidade com Deus para quando as adversidades chegarem ao nosso caminho, nós estejamos preparados. Vemos no evangelho de hoje que o semeador saiu para semear. Algumas caíram no meio do caminho, os pássaros vieram e comeram. Muitas coisas vão ficando perdidas no meio do caminho da nossa vida. Muitas coisas deixamos que a palavra de Deus se evapore. Muitas coisas que acontecem conosco, permitimos que isso aconteça. Muitas vezes deixamos que os problemas sufoquem a palavra de Deus na nossa vida. E isso não pode acontecer. O nosso solo precisa ter terra funda, profunda, porque se a partir do momento que eu tiver uma terra rasa, a palavra de Deus ela vai cair ali, ela vai fazer frutos, mas logo logo quando vem os problemas, a palavra de Deus vai ser sufocada, ela vai morrer, ela não vai vingar. Eu gostaria muito que você entendesse isso, que você precisa de ter uma intimidade mais profunda com Deus, você precisa ter um refúgio seguro, você precisa ter aonde se abrigar, para quando os dias de tempestade chegarem, quando os dias maus, os dias escuros e nebulosos vierem, se é que você já não está vivendo, você possa se manter de pé. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus, não adianta. Não adianta, porque se você não tiver um solo preparado, se você não estiver preparado para resolver os problemas, para se receber as dificuldades, você não vai conseguir. Filho amado, filha querida, como está o solo do teu coração? Será que o teu coração está voltado para tantas outras coisas fúteis, coisas que talvez não tenha tanta importância na tua vida? E muitas vezes você acha que você não vai passar por problemas? Você acha que esse dia pode nunca chegar? Glória a Deus que não. Mas a gente sabe que o cristão verdadeiro é o cristão que carrega a cruz. As dificuldades elas vêm, mas é a forma que nós nos representamos a ela, é a forma que nós a recebemos que vai fazer a diferença. Não se engane, você hoje está aqui bem, amanhã pode ter algum problema e você ter alguma diversidade na tua vida, seja de parte financeira, seja de parte familiar, seja de parte de doença. Nós não queremos isso, mas é necessário que nós plantemos a nossa semente em solo seguro, em solo fértil, em solo profundo. E isso só se consegue tendo intimidade com Deus. E isso só se consegue tendo confiança plena nele. Se hoje você fosse abordada por um problema maior, como é que você reagiria? Será que você esqueceria tudo o que a palavra de Deus te promete? Será que você deixaria de lado tudo o que Deus te promete, te mostra como ensinamento, todo o amor que Ele dispende a você? Será que tudo seria esquecido? Quantas vezes isso acontece? Nós estamos bem, estamos indo à igreja, estamos lendo a palavra de Deus, estamos fazendo as nossas orações, mas quando acontece alguma coisa que sai do prumo da nossa vida, nós caímos. Nós caímos e muitas vezes não conseguimos levantar. Isso se dá quando você está andando de mãos dadas com Deus, em todos os momentos. Porque Deus não nos larga, Deus não nos abandona, não. Somos nós que muitas vezes abandonamos Ele, em prol de tantas outras coisas. Por isso, gostaria de orar pela tua vida, para que você pudesse ter a consciência e a vontade de fecundar esse solo da tua vida, do teu coração, em terra boa, em terra profunda, em uma terra que quando você precisar, você não vai ficar desamparado. Ora comigo, deixe o Espírito Santo fecundar o teu coração, deixe Ele te dar sabedoria para entender tudo isso que foi falado aqui. Deus quer o melhor para você. Una-se em oração comigo neste momento. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Rei do céu e da terra, obrigada, Senhor, por mais uma palavra que muitos precisavam ouvir, Senhor. Muitas pessoas acreditam que a vida delas sempre será um mar de rosas. Nós não queremos problemas, não. Pedimos a Deus para que Ele possa afastá-los de nós, mas nós sabemos que a cruz, ela não deve ser rejeitada e por isso eles virão. E dessa forma nós precisamos estar preparados, Senhor Jesus, para que eles não venham e não nos derrubem ao ponto de não conseguirmos mais levantar. Quantas pessoas, Senhor Jesus, caídas, cabisbaixas, porque não prepararam esse solo do coração, porque não usaram a terra correta, não cavaram profundo, não plantaram a semente da forma correta, e talvez hoje esteja perecendo porque está passando por inúmeros problemas e não conseguem mais ter a fé em Ti, Senhor, não conseguem mais se levantar e reerguer, acham que tudo acabou. Mostre a Ele, Senhor Jesus, que a nossa vida é feita de altos e baixos, que a nossa vida é feita de alegrias e tristezas também, e os problemas eles nunca vão deixar de existir, mas é a forma que nós encaramos Ele e com quem nós encaramos Ele que vai fazer toda a diferença, que possamos caminhar cada passo da nossa vida ao seu lado, firmado na rocha da vossa palavra, mas de uma forma fecunda e verdadeira, profunda e real, para que nenhum vento mais forte venha nos derrubar, para que a semente que vier ser plantada todos os dias no nosso coração não evapore, os bichos não comam, não seja sufocada pelos problemas. Quantas vezes esquecemos no meio das tormentas, Senhor, que existe um Deus maior e mais forte do que tudo isso? Quantas vezes, Senhor Jesus, esquecemos no meio da dificuldade, da tormenta, que Deus nunca nos abandonou? Quantas vezes nos esmurecemos, ficamos depressivos, apreensivos, preocupados, que muitas vezes achamos que nada vai dar certo, que de repente uma coisa não saiu conforme nós queríamos e achamos que tudo acabou? Senhor Jesus, mostra a essa pessoa neste momento que quem dá a palavra final é o Senhor. Aleluia! Quem dá a palavra final vem do alto, não vem da terra. E seja feita a vossa vontade em nossa vida para que nós possamos acolher essa palavra de salvação em nossa vida. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que corações estão sendo fecundados para que a vida que eles têm hoje não é suficiente apenas ouvir a vossa palavra, é firmar um compromisso de fidelidade e fé contigo, porque somente assim nós conseguiremos sair dos tormentos, somente assim conseguiremos vencer as batalhas da nossa vida. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha amada irmã, não deixe que a semente do Senhor, através da vossa palavra, todas as suas promessas e ensinamentos, fique ao ar. Não, acolha-as dentro do vosso coração, um coração adubado, fecundo, com terra boa, com profundidade para que nenhum problema venha arrancar essa semente de você. Se for possível para você, coloque assim nos comentários, eu confio em um Deus que tudo pode, e Ele pode tudo, mas nós precisamos acreditar nos momentos bons e nos momentos maus também. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe, Amém.